DJ Rio do Marley Hoje vai ter piseiro No salão A mulherada de shortinho Vai descendo até o chão Hoje vai ter piseiro No salão A mulherada de shortinho Vai descendo até o chão A macharada já tá louca Pra curtir, pra pegar E a mulherada toda solta Só de vez, pra rebolar A macharada já tá louca Pra curtir, pra pegar E a mulherada toda solta Só de vez, pra rebolar Josipo Rojava E a mulherada já tá louca Hoje vai ter piseiro No salão A mulherada de shortinho Vai descendo até o chão Hoje vai ter piseiro Hoje vai ter piseiro No salão A mulherada de shortinho Vai descendo até o chão A macharada já tá louca Pra curtir, pra pegar E a mulherada toda solta Só de vez, pra rebolar A macharada já tá louca Pra curtir, pra pegar E a mulherada toda solta Só de vez, pra rebolar Labol, Labol, Labol Transcrição e Legendas Pedro Negri Te amo Esse é o piseiro do rebote Os dias vão passando Você não está aqui Você está longe de mim Eu não sei o que fazer Eu saio pelas ruas Pra tentar te esquecer Solidão só faz proer em mim As horas vão passando Espero você ligar Pra ao menos me falar Te amo Me vontade louca de encontrar Me vontade louca de abraçar Me vontade louca de dizer Te amo Que vontade louca te encontrar, que vontade louca te abraçar, que vontade louca te dizer te amo Os dias vão passando, você não está aqui, você está longe de mim, eu não sei o que fazer Eu saio pelas ruas, pra tentar te esquecer, solidão só faz doer em mim As horas vão passando, espero você ligar, e ao menos me falar te amo Que vontade louca te encontrar, que vontade louca te abraçar, que vontade louca te dizer te amo Que vontade louca te encontrar, que vontade louca te abraçar, que vontade louca te dizer te amo A gente marcou branca e eu até, que ganhou o carro do meu velho escondido, só tive noção do perigo E depois voltamos na balada, muito louco a gente ficou Foi deixe no pescoço, chão de cabelo, aí o clima esquentou Foi muito adrenalina, foi loucura demais, fazer amor dentro do carro do papai Passamos no limite, foi loucura demais, fazer amor dentro do carro do papai E. Em pleased com o cachorro, meu cabelo, aí, 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 aí Em pie, por um lado, o cabelo, aí, 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 aí Ai, 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 ai A gente marcou branca e eu até Liguei o carro do meu velho escondido Não tive noção do perigo E depois voltamos na balada Muito louco, a gente ficou Foi beijo no pescoço, chão de cabelo Aí o clima esquentou Foi muita adrenalina Foi loucura demais Fazer a mão dentro do carro do papai Passamos no limite Foi loucura demais Fazer a mão dentro do carro do papai E o bicho balançou pra carai Ai, 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 ai Virou cama no barco de trás Ai, 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 ai O bicho balançou pra carai Ai, 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 ai Virou cama no barco de trás Ai, 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 ai Pero tu teclas Come on, come on, come on Kids dinak server Answer now Música 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 A CIDADE NO BRASIL